Ah, eu esqueci. Vocês sabem que todo início de live eu leio o pensamento do dia, né? O pensamento do dia. Qual o pensamento do dia de hoje? Vamos agradecer aos idiotas. Não fosse por eles, não faríamos tanto sucesso. Tá bom. Ó, matéria do motu.com.br por Rafael Mioto. Honda CB 125F expande seus mercados. Moto econômica e de baixo custo feita na Índia, onde é chamada de SP 125, começa a ser exportada para Austrália e Nova Zelândia. Valor de venda é equivalente a R$ 5.420. Tá aqui a SP 125. E aqui a matéria é a seguinte, ó. A moto de baixa cilindrada Honda SP 125, desenvolvida pelo braço indiano da gigante japonesa, está expandindo seus mercados. Um modelo econômico e de baixo custo. O produto será comercializado também na Austrália e Nova Zelândia, mas com o nome de CB 125F. Nesses novos mercados. Produzida na fábrica da Honda Motorcycle and Scooter India, em Awa, no Rajastão, a moto será enviada pronta para a Oceania, ou seja, toda a prontia montada. E abre aspas, esse desenvolvimento marca um passo em direção aos planos de longo prazo da fábrica, da HMSI, que é a Honda Motorcycle and Scooter India, para expandir as capacidades de produção na Índia, que atendem globalmente. Depois eu vou comentar sobre isso, tá? Para vocês entenderem o que isso pode gerar para a gente. Talvez tudo ou nada, mas vamos lá. Está aqui a CB 125F 2022. E continuando a matéria, desde 2001, aí vem o ponto, olha só. Desde 2001, a subsidiária indiana da Honda exporta seus produtos quando começou o processo com a Scooter Activia. A filial exporta para 38 países da Ásia, Oriente Médio, Oceania e América Latina. Mas não há produtos HSMI no Brasil. Presta atenção. Como é a CB 125F? Vendida por a partir de R$ 82.486 na Índia, ainda na versão com freio a tambor, há também a com disco na dianteira. O modelo tem valor equivalente a R$ 5.420 na cotação do dia, sem contar taxas de importação e outros custos. É o chamado custo Brasil, né? A CB 125F conta com motor monocilíndrico de 123,94 cm³ de cilindrada, que rende 10,9 cv de potência a 7.500 rpm. Estou parecendo o Goti Cosi falando. Beijo, Goti. 7.500 rpm, 10,9 Nm, kgfm de torque a 6.000 rpm. Está aqui o painel da CB 125F. Tem marcador de... Olha a Honda Brasil. Essa aqui que vende na Índia tem marcador de marcha. Olha a Honda Brasil. Olha que interessante a Honda Brasil. Olha só. Tem marcador de marcha a Honda Brasil. Olha. A moto de 125 cilindrados. A pé dura. Pé de boi. Olha a Honda Brasil. Está vendo? Pé de boi, hein? Pé de boi a Honda Brasil. Está aqui. Tem marcador de marcha, viu? Presta atenção, Honda Brasil. Presta atenção, Honda Brasil. Já já eu volto, viu? Honda Brasil. Recado para vocês, viu? Vamos lá. Continuando. A motocicleta está equipada com câmbio de 5 marchas. Quando montada com freios da tambor, elas são de 130 mm na dianteira e na traseira. A opção com disco na dianteira tem 240 mm de diâmetro. Suas rodas de liga leve são de 18 polegadas, enquanto a suspensão dianteira é composta por garfo telescópico e a traseira por duas molas laterais. Com 117 kg, levinha. A CB 125F conta com tanque de 11 litros. É um conjunto bem simples como um todo, mas aparenta ter bastante robustez e economia. Claro, moto feita pela Honda. A estrutura, toda a parte, realmente é robusta mesmo. Não há dúvida, né? E a qualidade Honda, com exceção do motor de plástico aqui no Brasil. Está aqui matéria do Miotão. Está aqui, CB 125F 2022. Moto com cara de moto indiana. Os indianos gostam dessas motos... Sei lá, cara de moto indiana mesmo. A gente, sei lá, não sei se brasileiro tem esse mesmo gosto, mas é bem cara de moto indiana mesmo. Tá bom, eu não gosto. Mas tá bom. Então, essa capinha aqui, parecendo a Dream, velho. Olha essa capinha aqui, capinha de corrente. Isso é bom para quem mora em região com muita lama, né? Lá na Índia é bem típico isso, né? É bem típico. Então, para a Índia isso é legal. Eu acho que até para o Brasil também seria uma experiência legal se a Honda do Brasil trouxesse essas capas aqui. O problema é que para você... Eu acho que ela tem um orifício para você fazer a lubrificação. Eu acho uma boa, mas enfim... Tá bom. Ah, para quem não sabe o que é isso aqui, eu sei que eu estou indo e voltando, mas uma curiosidade. Para quem não sabe, porque as motos indianas têm aquela grade aqui na lateral só em um lado, é porque as indianas usam o sari, né? Aquele vestido longo, né? E elas não montam na moto com as pernas abertas. Elas montam sentadas de lado. Lá, como há 200, 300 anos atrás, com umas donzelinhas, as moçoilas, né? 100 anos atrás. 100 anos não, mas 200 anos aí. As moçoilas sentavam de lado. Uma questão machista. Então, lá, é assim. Então, elas sentam de ladinho e tu sari não enroscar na roda tem esse protetor. Por isso que não vem para o Brasil com essa grade aqui do lado. Então, vamos lá. Tio Chico, tio Chico, tio Chico, tio Chico, tio Chico, tio Chico. Por que o senhor enfatizou tanto essa parte de 2001? E por que o senhor falou tanto da motocycle scooter índia? Presta atenção, galera. Para quem não sabe, a Honda, a fábrica da Honda no Brasil, era a maior fábrica da Honda no mundo. Era. Há alguns anos, pelo menos acho que uns 10 anos, eu acho. Eu vou trazer essa história amanhã com o Ricardo. Amanhã vai ter fogo no parquinho aqui. E eu vou trazer essa história com o Ricardo. A Honda perdeu, a Honda Brasil, perdeu esse posto de maior fabricante, de maior fábrica do mundo fora lá do Japão, né? Da Honda. Para quem? Para a Índia. Então, a Honda, que é a HSMI, que é a Honda Motorcycle and Scooter India, lá em Alwar, no Rajasthan, é a maior fábrica da Honda do mundo. E o que isso tem a ver com nós, tio Chico? Tem a ver de tudo, galera. Porque se a Honda Brasil não bater as metas e ela não mostrar para que ela... Para que da existência e não justificar da sua existência, pode ter certeza que os japoneses da Honda, eles se pirulitam daqui. Se não houver benefícios, se não houver uma venda, manter a venda, que são estratosféricas aqui no Brasil, pode ter certeza que os caras vão falar, se não está mantendo, bora vazar daqui do Brasil. Ah, mas a gente já está aqui há, sei lá, quase 50 anos. Não importa, mas os caras querem ver lucro, entendeu? E o que isso afeta na gente, nas motos? Gente, o Chico, vocês viram aqui que o Miotão colocou uma coisa que eu deixei destacada? Desde 2001, a subsidiária indiana da Honda exporta seus produtos. Quando começou o processo com o Scooter Activia? A filial exporta, presta atenção, para 38 países da Ásia. A filial lá, a subsidiária lá da Índia, que é uma fábrica gigantesca, é maior do que a nossa, tá gente? É maior do que a nossa. Os caras montaram uma fábrica maior exatamente porque os japoneses entenderam que o mercado asiático tinha reaquecido e o mercado indiano é gigantesco. O mercado daquela região asiática é gigantesco. E aí, tá aqui, a filial exporta para 38 países da Ásia, Oriente Médio, Oceania e América Latina. Mas não há produtos da Honda e Scooter, Motocycle and Scooter India, que é H-SMI no Brasil. Não há produtos deles. Por quê? Porque a gente tem a nossa fábrica. E o que isso afeta a gente? Porque há uma competitividade. Obviamente, é claro que a Honda Brasil não vai falar sobre isso, mas há uma competição entre as duas. Se a Honda Brasil baixar um pouquinho só na sua produtividade, não duvidem que os japoneses se picam daqui, como se picaram para vender carro, para fabricar carro, eles saem daqui também. E a gente vai ter moto da Índia sendo vendida aqui. E o que isso impacta na gente? Talvez vocês achem que eu estou fazendo aqui chapéu de alumínio. Tá bom, vamos fazer aqui. Eu vou colocar, então, meu chapéu de alumínio para a gente poder continuar esse papo. Pronto, coloquei meu chapéu de alumínio. Tá pronto aqui. Vamos começar, então, as minhas teorias. Se a Honda Brasil, ela não produzir, não vender e não bater as metas impostas pela Honda Japão, que é a matriz, o que justifica a sua existência? Deixa eu colocar aqui, porque vocês precisam saber o que eu estou aqui lendo, o que tem na minha mente. O que justifica a sua existência se ela não bater as metas? Se já existe uma fábrica maior, que vende mais e que tem capacidade de exportação para o mundo todo. E já o faz. Ela já faz. Ela já exporta para 38 países, inclusive aqui para a América Latina. Então, a Honda Brasil, ela tem que fazer pastel frito. Pastel, fi! O que é pastel? É isso aqui, ó. É fabricar moto que não tem nem marcador de marcha. É do jeito que está. Chega, soltou aqui, ó. Saiu, saiu meu negócio. Acho que alguém pensou tão forte que soltou meu negócio aqui. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. As motos daqui do Brasil, nem marcador de marcha tem. Por quê? Porque tem que vender do jeito que está. Do jeito que está. Não vamos mexer em nada. Vamos lucrar ao máximo. Pra que a gente vai colocar um negócio que vai gastar? Não, vamos aumentar a produtividade, vamos vender do jeito que está. Não vamos melhorar em nada e não vamos mudar nada. Porque eles têm um competidor lá cheirando o fufu deles, que são os indianos. Então, vamos pensar, galera. Vamos botar a cabeça para funcionar. E é por isso que o nosso mercado é tão engessado. Ainda tem o porém do protecionismo. Vocês lembram lá na live que eu fiz com o Ricardo? Que existem as regrinhas da Suframa para a produção das motos? Você tem até 10 mil motos. Você vai ter que fabricar tantas peças aqui no Brasil. 20 mil motos. Tantas peças no Brasil. Você tem uma série de regras até chegar onde a Honda está. A Honda está acima de 100 mil motos. É acima muito... Acho que é acima de 500 mil motos. Ano. Ano. Ela está bem longe. E até uma marca como Bajad ou qualquer outra que queira chegar aqui no Brasil, chegar até a Honda, ela vai ter que botar muita grana. Por um lado, isso existe para nos proteger de aventureiros, de empresas aventureiras que venham para cá, queiram produzir moto e depois se pica. Isso realmente é uma forma de nos proteger como consumidores. Mas esse é o último da escala de interesse. O primeiro, o primordial, é o grande lobby das binárias, principalmente da Honda, de se proteger, colocando uma série de regras que dificultam a vinda de novas empresas para cá e deixando ela lá, tranquila, livre, para continuar produzindo as motos bem distante e com uma série de regras que são barreiras para que essas novas marcas venham para cá e produzam motos. Pode parecer que numa matéria dessa simples que eu estou lendo aqui, vocês talvez não tenham entendido o ponto, mas é esse o ponto. Existe sim uma fábrica lá na Índia que está cheirando o fufu da Honda Brasil, tá? Na realidade já passou, porque vende mais moto lá. Mas ainda assim a Honda Brasil, ela precisa bater as metas. Ela sabe que a existência dela depende disso. O que é que isso nos afeta? A gente não tem esse tipo de moto aqui, ó. Que tem uma moto de 125 cilindrados vendida na Índia, lá nos países da Oceania, etc., asiáticos, que tem marcador de marcha. E a gente está aqui com uma moto de 160 cilindrados que nem isso tem. Eu estou dando... Pô, tio Chico, você está dando o exemplo de um marcador de marcha. Gente, eu estou dando o exemplo do básico. É o basicão. É o basicão, tá? E um motor pouco durável. Tá? Eu estou falando do motor 160. Então a Honda Brasil, ela tem que produzir, tem que vender. Quando tem esse fufu no ponto, que eles estão com o fufu no ponto, eles têm que bater metas, têm que bater metas de vendas, de lucratividade, para justificar a sua existência aqui no Brasil. Isso afeta na baixa qualidade dos produtos e pouca inovação. Fora o monopólio que já existe aqui, que a Honda está lá, sentada no pudim, está de boa. Por que eu vou inovar? Então pensem nisso, tá? E realmente a fábrica lá da Índia está botando para lascar. Está aí. Essa moto não vem para o Brasil, tá? Deixa bem claro para vocês. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.